Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, seguinte, vamos completar as missões aqui de dançar. A primeira delas é dançar no alto de uma torre de relógio, então bora lá. Vamos lá pessoal, a torre do relógio não é segredo pra ninguém, fica aqui em torres tortas, então é só cair aqui e dançar. Nossa, bugou tudo! Beleza, vamos ver o ataque. Vamos ver qual é o próximo local que a gente tem que dançar. Dance no alto de uma árvore rosa, beleza. Essa árvore rosa pode pegar muita gente de surpresa porque não é um lugar que muita gente está acostumada a cair, mas é a árvore que fica aqui no centro de Cidade da Sorte, essa árvore gigantona aqui bem no meio do templo, é só cair em cima dela e dançar. Então vamos fazer isso agora. Ninguém está caindo aqui, acho que ninguém sabe que é aqui, né? Então vamos lá, caímos aqui, vamos dançar a bug down, junto com o Janese. E é isso aí, vamos para o próximo local. Vamos ver qual que é o próximo local. Cadê? Dance no alto de um trono de porcelana gigante. Um trono de porcelana gigante. Eu imagino que isso daí só tenha lá no castelo que foi adicionado no último update. Então vamos ver. Fazer o possível para já cair na sala do trono. Não, isso daqui não é de porcelana. Não é isso. Não é isso aqui. Pessoal, vocês não vão acreditar qual que é o trono de porcelana. O que eles estão falando? Eu tenho quase certeza que é isso daqui, ó. Que fica o quê? Na fábrica de descargas. É a privada gigante. Bem aqui embaixo do mapa, ó. Vamos lá, ó. Bem aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo. A árvore fica aqui. A toa do relógio fica aqui. E o trono está aqui. Então vamos lá. É isso mesmo. Bom, literalmente a gente está cagando em dançando, né? Então, vamos lá. Vamos para o próximo local. Vamos ver qual que é o próximo local. Ah, acabou. Tá, era só isso. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscreva no canal. Compartilhem o vídeo. E até a próxima. Valeu e falo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.